E aí, pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais uma quest aqui de Dead Island. É uma sidequest, na verdade, chamada Cat on the Huff, o gato no telhado, e é uma quest de proximidade, uma sidequest de proximidade. Eu já passei próximo dela lá no vídeo anterior, e ela fica bem aqui, que você tem que meio que salvar um carinha que tá preso lá. E você vai ganhar só XP e uma arma, se não me engano. Tem outras quests de proximidade aqui, talvez dê pra fazer duas nesse vídeo, mas eu vou fazer essa aqui primeiro, pra poder já deixar liberado. Aqui, basicamente, é... as quests de... Eu odeio esses caras. Eu odeio esses carinhas que vêm gritando aleatoriamente aqui. Com uma tia ali. E aí? Olha aí. Errou. Essa arma aqui já tá fraca. Eles estão nível 29, essa arma aqui deve ser 28. E aqui tem um... Eu odeio esse bicho aqui. Então como que você foge desse bicho? Aqui. Pronto. Rugi, eu acho. E aqui eu já cheguei na área da quest, pessoal. Caí dentro do negócio aqui. E aqui, o que que acontece? Eu tenho que salvar um carinha. Só que... Eu fiquei preso. Eu caí do muro. Então... Vou voltar pra lá. A ideia aqui é você seguir pro muro lá fora. Subir aqui no telhado. Mas não precisa... Esquece aquele cara lá e pega esses carinhas aqui, ó. As armas, elas estão... As armas, elas estão... Nossa... Vocês estão doidos demais. E aqui é uma quest bem curtinha. Ele... Você libera ele aqui. E ele vai te dar um item, se não me engano. Uma arma... Que ela tem o nome de... Oje bom. Acho que é uma arma. Não, o cara que chamou oje bom. Vai só me dar um... Uma quantidade boa de cash aqui. Ué, bem pequenininha. Rapidinho você faz. Ela fica... Aqui nessa região aqui, ó. Aqui tá a igreja. E aqui tá... Tá aí, ele tá nesses dois galpões aqui. Aqui também tem a Stand Art. Eu vou... Vou fazer essa quest do Stan aqui. Aproveitar o vídeo. São side quests... Bem próximas aqui uma da outra. Tem um... Uma marreta. Marreta pra mim não vai fazer muita... Muita... Muito efeito. Porque o meu personagem não causa efeito. Aqui tem uns carinhas tomando choque. Cadê? Não tô indo certo. Tá vendo? A bússola às vezes te joga no buraco também. Você pode, às vezes, seguir um pouco mais da marcação no item. Tem esse cara aqui. Terrence Baker. Esse cara aqui tem a ver com a delegacia de polícia. Mas eu não vou fazer ele aqui agora, não. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a quest dele. Vou finalizar o vídeo por aqui. Fazer separadinho, bonitinho aqui. Pra ficar tudo organizadinho. Viver. 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 Você normalmente pode comer no ovo que é doe,